... e Nova Andradina e Vinhema, Batalha por Angélica, Novo Horizonte do Sul, da Quaraçua, Mandina e Pesal e Nova Casa Verde. O oitavo batalhão PM atualmente está sob o comando do Tenente Coronel Paulo Renato Ribeiro. Nesse momento está aí a tropa. A frente o comandante Major PM Iuri. Na sequência aproxima ao palanque a guarda-bandeira comandada pelo aspirante oficial PM Bárbara. E o primeiro pelotão é comandado pelo Capitão PM Prechas. Segundo pelotão é comandado pelo Primeiro Tenente PM Belardo. Terceiro pelotão é comandado pelo Segundo Tenente PM Tomás. A Rádio Patrulha que atua no enfrentamento imediato do crime atendendo as chamadas do 190. Além de realizar rondas ostensivas e preventivas 24 horas.